Amores! Eu vou mostrar pra vocês a make da minha festa de um milhão. Eu tô com a Joyce. A Joyce é super famosa, o Insta dela é bombado. Ela só maquia gente linda, gata. E eu quero... A minha esperança é ficar igual essas mulheres, tá, Joyce? Ai, meu Deus. Combinado? Tá certo. Ela tá de... Você pediu uma ordem. E ela ali tá pensando assim, coitada daquele que ela tá louca. Que agora vocês tão me vendo com a cara nua e crua, né? Tô até com medo de como é que eu tô nessa imagem. Se houvesse Photoshop para vídeo, eu gostaria muito. Então vocês vão acompanhar agora meio que um tutorialzinho de tudo que a gente tá fazendo pra make de hoje. Agora eu tô de roupão. Trouxeram roupão pra mim e ficaram com pena. Gente, olha esse cílio divo. Especialmente pra você. Eu acho esse cílio muito divo. Ele é lindo. Essa base, por exemplo, eu tô de iluminação ela num óleo. Esse óleo, ele é específico pra durabilidade da maquiagem, pra deixar realmente o barco ser feito, o barco é leve. O que você considera interessante pra mim? Pra noite é sempre mais bronzeado. No dia, mais natural possível do tom da pele. Minha mãe com você, gente. Essa é a Joyce, minha mãe. Olha a mãe. Olha o meu irmão. Gente, eu adoro isso. Minha sogra, gente. Um prazer. Meu pai. Olá. Minha cunhada. Meu irmão. Pronto, minha família toda me ver. Estou me sentindo uma fada. Porque o óleo, assim, brilha. Brilha, né? Eu tô igual aquele dia da princesa, que a gente não se vê. Eu adoro isso. A transformação de não me ver e depois dar o arco. Olha o contorno que ela tá fazendo depois da maquiagem, pra ficar mais harmonioso e não ficar muito forçado. Faz mascarinha, então. Isso. Que você consegue fazer mais pesada mascarinha, independente da proposta da maquiagem. Muito legal. Gente, eu amei muito. Eu tô maravilhosa. Por Deus do céu. Por Deus do céu. Meu luta gelada. Ficou mais abertinho. Incrível. Eu tô do jeito que eu quero estar além da minha expectativa. É assim, nesse nível que você se sente após ser maquiada por ela. É além da sua expectativa. Juro. Eu tô muito apaixonada. Muito, muito. Até a perna recebe maquiagem? Olha isso. E olha aqui. Olha a diferença. Curtiram, gente? Estão gostando do meu glow? Ela é essa pessoa maravilhosa que eu amo profundamente. Cada vez mais eu já era fã do seu trabalho. E agora eu quero ir acordar com você. Não me faz chorar. Por favor. Eu sou da lei casa. Onde você quiser. Muito obrigada, tá? Me leva. Obrigada. Obrigada de verdade. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Tchau, tchau.